As reuniões são Gustavo Leme, Marcelo Pacheco e Maurício Paleta. A Maria Laura já tem o peró. Deixa eu abaixar o microfone um pouquinho para a Maria Laura ali agora. O Marcelo está certo na outra coisa. Vamos lá, Maria Laura. Cabolet 2009 vai para... Maurício Paleta. Cabolet 2009 vai para a Maria Laura. Cabolet 2009 vai para a Maria Laura.